Música Música Estamos chegando Com mais um episódio do podcast BSC Hoje de pezinho Raoni Nicolai E aí senhores, boa noite Marcos Nascimento E Torokimura Dier Marinho Se você não pode ajudar, atrapalha O importante é participar Tá ficando uma coisa essas frases E é isso que vos fala, Norma Novaes E hoje trouxemos a Ana Freitas E o Wilson Cardoso do Partido Pirata Pra falar sobre Privacidade, liberdade de expressão E as iniciativas do Partido Pirata Aqui no Brasil Lembrando ao preocupado ouvinte Que toda quinta-feira você será monitorado No SoundCloud, no iTunes Ou no BoboSemCorte.com Quando baixar um novo episódio desse programa Mas a gente não faz nem a nossa obrigação Quanto mais ficar cuidando da vida dos outros Então não se preocupe Se você prefere o Facebook Não tem problema Curta a nossa fanpage É só digitar BoboSemCorte na barra de busca E você também pode seguir a galera Pelo Twitter Arroba BSC Humor Sejam muito bem-vindos A Ana e o Wilson Obrigado por terem Tirado um tempo Pra participar do nosso Nosso programa Boa noite Vocês querem dar algum Bom dia, boa noite Boa tarde Para os nossos ouvintes Bom dia Boa noite Boa tarde Tem alguma frase Tem algum slogan do partido Tipo Contra burguês Os caras são maçom Tem alguma coisa assim Eu acho que tem uma série de frases de efeito Mas o que o pessoal mais cumprimenta é Arroi O pessoal fala Arrois também Olha só que beleza Arrois piratas Ah o Arroi Olha só Arroi Não tem um dia nos filmes piratas O Arroi Arroi É o sim Você vai falar Concorda com isso Arroi Então vamos implementar o Arroi Aqui Marcão Eu quero notícias Você que é um rapaz sempre bem informado Bom vamos lá né Nesse momento bonito Após fazer entrega Funcionário viola a privacidade do cliente E a chama de princesa no Whatsapp Ai que gostoso hein Patsa palhaçada né velho Aqui assistente de vendas Viviane Garcia de 23 anos Ficou assustada na última terça-feira Após receber mensagens em seu Whatsapp Aplicativo de mensagens instantâneas Os caras ainda explicam o que é Whatsapp Cara é impressionante Jura Internet virgula A rede mundial de computadores Que loucura Me ajuda né Me ajuda Podia botar microblog também né Pra Twitter Que eu gosto muito Microblog Qual é o outro microblog que existe né Ela foi chamada de princesa Por um suposto funcionário da Netshoes Loja online que ela havia acabado de efetuar uma compra Mas é que a Netshoes também Eles estão tentando né Xingam um pouco Falam de princesa Dá umas zoadinhas E percebe A galera que fez a matéria aqui O suposto Olha o cagaço Olha o cagaço De tomar processo É teria Talvez Possivelmente Nos dias de hoje O jornalismo O cara tem que estar muito na mão Pra mandar um teria É suposto Porque o Oscar Antoninha Ele só escreve Se alguém fala alguma coisa Eles mudam lá Depois na edição da internet E acabou Se tiver erro Se tiver erro Eles encerram o estágio É complicado Nem importa o caso A jovem diz que foi adicionada sem permissão Já que não passou o número do celular para o rapaz E acredita que ele só pode ter conseguido isso Por meio do seu cadastro no site Violando assim sua privacidade Abre aspas Adoro fazer É muito bom O que me fez expor a situação foi isso Eu forneci meus dados para a Netshules Como telefone e endereço Como qualquer pessoa Tem que fazer no ato da compra Mas o integrador Mas o entregador Difícil falar Entregador Tendo acesso a esses dados Anotou meu telefone Conta a vítima Eu ficaria indignado mais pelo fato de ele ter chamado de princesa Porque vamos lá 2015 Princesa Acho que não rola Sua linda E é complicado O assédio Esse é o momento que você não está esperando O assédio Uma mina não está esperando o assédio nessa hora Ela já não está nos grupos de putaria de zap zap Com a rapaziada Já para não receber esse assédio O princesa Já tem que evitar lugar na rua Agora comprando um tênis Pelo amor de Deus Bom que a loja já vende Já vende a bota que o cara vai levar pelo WhatsApp Bota nova linda 99 na promoção Comprar 3 né Geralmente são 3 A 99 E eu acho que você não xaveca ninguém No momento de ódio né Tipo quando você está comprando uma mercadoria Devolvendo a mercadoria Você vai querer xavecar alguém Tipo você está estacionando um carro Flanelinha vai xavecar É o péssimo momento para xavecar Não é um bom momento Ah o problema foi esse né Que ele não soube encaixar o momento Não é um problema judicial É um problema de estratégia Pô pegou o telefone da mina Roubou o telefone da mina Espera aquele domingo final de tarde Espera um momento E fala com ela Dia dos namorados Por do sol Ele chegou Mandou o whatsapp Mandou Oi eu sou o Cláudio O do Netshoes Que te atendeu Agora Cara mas imagina no dia dos namorados Ô linda Princesa Vi que você não Não está com relação na minha séria Malandro Stalker porco São bruto Está ficando complicado Aí assim Segundo o Viena As mensagens chegaram logo depois Da entrega da sua compra Depois que o homem a viu Medo aumenta mais ainda Quando a jovem pensa Que o funcionário sabe onde encontrá-la Aí que o bicho pega né A entrega foi feita no meu local de trabalho Porque tive que mudar o endereço de entrega Ou seja Ele pode ter tido acesso ao meu telefone Endereço residencial E sabe onde eu trabalho Ô louco bicho Vai até aí né Quantos crimes esse cara não cometeu assim Só nesse zap zap Dá pra puxar uns 40 né Dá pra puxar uns 40 Ele imprimiu né Ele imprimiu o código penal E estava lá um por um né No tic Ticando Marca texto Como é que eu qualifico né Quero isso Qualificando o crime dele né Será que deu justa causa E o melhor é o Eles colocaram o print Na reportagem colocaram o print Do whatsapp da mina E tá assim Boa tarde Viviane Aí ela Boa tarde quem é Com dois negocinhos Caramba Respondeu rápido Tá na careça Aí Não Aí o cara chega e fala Oi princesa Estava tentando te chamar Estava Eu estava te chamando Pra entregar sua comenda No Netshoes Ah o que que é No Netshoes Você é burro cara N-E-T-H-O-O-S Ele não escreveu o nome Da empresa que ele trabalha É Netshoes Ele escreveu Netshoes Ok obrigada Acho que é de bom tom Né Parar por aí É parar por aí Você não avisa Que você vai fazer Uma denúncia anônima né Em seguida Daí que tá mudando A polícia atrás do cara Assim indignada Com a conduta A Vivi Fez uma reclamação Nas redes sociais O caso tem tido repercussão Tô com medo agora Ela pretende fazer Um boletim de ocorrência Contra o funcionário E a empresa Pra ter proteção policial Né Que ela precisa Tadinha O louco Pretende também Entrar na justiça Pra que isso não aconteça mais Isso é uma palhaçada Vocês já viram Muitos casos Desse tipo de invasão De privacidade Assim comprovado Porque a gente sabe Que rola alguma Sei lá Troca de dados Entre empresas Ou Enfim Entre departamentos De empresas Que não era pra ter Mas vocês já Viram alguma coisa Acontecendo Nesse naipe aqui? Coisa que Desse naipe Assim Eu acho que é Bastante comum né É uma coisa mais a ver Com o tipo de funcionário Que você contrata Pra sua empresa né Que é uma coisa que é complicada Você vai lá Você mexe com o call center E você tá dando na prática Milhões de informações pro cara E o cara pode fazer qualquer coisa com aquilo né Mas o cara foi lá E teoricamente ele assinou Um termo de De respeito Claro Carimbo o dedo Funciona né Já assumindo que esse cara Não é nem alfabetizado O problema é que call center É aquela fábrica né Eu trabalhei já Em empresa de telefonia Toda vez que eu chegava Pra trabalhar Tinha 30 pessoas Na fila do RH Pra poder entrar no call center Você tá demitido A rotatividade daquele lugar É imensa É enorme Sai dois pro dia Volta Entra dois No meio do expediente Você ficava no Orkut Olhando o nome dos clientes Assim não Não Porque eu não era o call center Não era o call center Eu trabalhava lá Vamos dizer Com banco de dados Que era muito mais legal né Exato Direto né Direto na questão Isso é o mínimo Que qualquer pessoa faria né Tipo Uma vez na vida Você vai jogar no Google né O nome de alguém Não é possível Não funciona Tá vendo como não funciona E nessa Nessa rotatividade Tipo É você que teve contato com o call center Chegou uma com os caras Já nem tem mais Nem nome Ah é o Carlinhos ali Já entrou quatro Carlinhos É tipo o Peixinho Dourado Que você substitui Tá bom Carlinhos Vai lá De tanta rotatividade Chega uma hora Que você dá o mesmo nome Pro cara E morreu Estou com o outro king ali E pronto E é nóis Eu vou dizer Teoricamente O pessoal que eu via Pra trabalhar no call center Era a galera que trabalhava No call center de luxo Porque tinha os call center Tinha o geral Que era o terceirizado E tinha o call center de luxo Que era o da empresa Vamos dizer assim O passivo Então era o mais alto nível Do negócio né Mas ainda assim A rotatividade era alta Aquele que atendia com luva né A pessoa pegava o telefone com luva Uma coisa diferenciada Acedia uma vela Pra cada pessoa Que ela conversava Recebia o telefone na bandeja Na bandeja Que ele deixava em vermelho Pegava com uma luva De veludo talvez Uma coisa muito mais estilizada Estilizada Aproveitando Deixa eu dar uma dica né Se alguém tiver algum problema Com o call center Provavelmente com telefonia A dica é Tem algumas palavras-chave Que você pode usar Que vão fazer você Vamos dizer Ser priorizado na lista de problemas Ah ok Opa Opa pera um pouquinho Abriu o note ali Olha o Heitor Deixa eu anotar A estratégia de xingar Passou né Você falar por exemplo Anatel Daí você já vai pra cima Na lista de prioridades Muito mais que gerência Gerência tá meio batido né Gerência esquece Esquece É o coordenador Ele passa pro cara do lado E o cara do lado Vira o coordenador nesse momento Quando você fala Você vai fazer um Ah vou tomar uma ação judicial Anatel Vou reclamar lá Você já vai pra lista de prioridades Você vai pra lista prêmio Mesmo Mesmo com a Lista prêmio Muito bom A lista por meio Despera né Mesmo quando a máquina Atende Que aquele Por favor Fala em poucas palavras O que você deseja Aí você fala Eu quero cancelar Morte Entendi Você quer cancelamento Se eu mandar o Anatel Ele me cancela na hora Entendi Seu plano está cancelado Obrigado Anatel A máquina cria um coração Nesse momento Ela vira um ser humano E começa a falar com você Praticamente Deve ser um negócio Terminado no futuro né Vamos lá Próxima notícia Gente Vamos lá Hoje tem mais Ah tem duas Hoje tem duas Hoje estamos ostentando notícia Se reclamar tem quatro Exatamente E se falar Se falar O programa vai ser inteiro de notícia Pelo que eu entendi É para suprir Porque parece que a gente Que não estava corroborando Com os quadros Isso É porque vai faltar quadro depois A gente já sabe Não mas também não precisa Ter comentário Da estrutura do programa No meio do programa Acho que fica Um pouco demais né Diretor de ouro procurado Defende pirataria de filmes Online na Rússia Como é que eu vou ler esse nome agora É isso que eu me pergunto Nesse momento Ah você é o cara do sotaque Faz uma substituição assim Para uma coisa mais brasileira Tipo o celular José da Silva Bota um tucumarém Bota um tucumarém Traduz o nome Traduz o nome Timur Beckman Taventov Betão Betão É o Betão O grande Betão Seu em defesa dos piratas russos Segundo informação do THR O diretor de O Procurado E Abraham Lincoln Caçador de Vampiros Que esse filme é ó Uma bosta É verdade Declarou São Pittsburgh International Economic Forum Ser contra as severas leis Antipirataria Que ganham força No país desde 2013 Abre aspas Não acredito Que os piratas Roubem tanto dinheiro Assim na indústria cinematográfica Quem vê filmes de maneira ilegal Na internet Geralmente não iria ao cinema De qualquer forma É apenas mais uma maneira De vê-los Esse cara não tem noção Da realidade né Eu não estou ligado Eu concordo com ele Tá certo Cara Se bloquearem Pirataria na Rússia A gente está lascado Aqui também né Derruba Essa ponte aérea Brasil Brasil e Rússia Essa ponte São Paulo-Moscou É machado e martelo A gente aprende até A baixar as coisas Aqueles servidores russos lá Porque a única coisa Que sobra Depois que já derrubam Todos os outros né É Se tiver uma guerra nuclear A gente sabe que vai sobrar As baratas E os servidores russos né A China também não é bacana Porque tem uma Tipo Uma separação Não tudo bem Mas as letrinhas Achar o botão de download Em russo Eu ainda acho Mas em chinês Eu não consigo não Ah é ter essa fita Pra saber se você está Matando um gato Ou você está Baixando o negócio Bate um panda Não Não Fora claro Aquelas propagandas maravilhosas Que ficam na barra lateral né Que lindo né É uma obra de arte aquela parte É É uma obra É verdade O GIF foi inventado Pra aquilo Eu tenho a impressão Eu já estou me informando Através daquilo já Eu sei na notícia do dia Através daquilo Um outro asterisco Meio nada a ver Eu não sei o que é pior É assistir esse filme Do Abraham Lincoln O Caça Vampiros O assisti-lo Achando que é O assisti-lo Achando que é Aquele que estavam falando Muito bem Que era o Lincoln Ah é né Eu não vou falar que eu fiz isso Mas eu fiz Baixou no russo também né Baixou isso Assisti o cara Rapaz Estava assistindo né Jogo De repente o cara arranca uma foice E corta a cabeça do cara E fala Era vampiro Rapaz O fundamento do Estado Rapaz da liberdade Nos Estados Unidos Não era assim Gente Uma guerra dos Estados Foi tipo vampiros Versus E Oscar nessa loucura Você é burro Agora esse cara Tem dois filmes Muito bons Um é o Nightwatch E o outro é o Daywatch Não Timur Beckman Esses dois eu até São muito bons Muito bons O único Nightwatch Que eu conheço É do Game of Thrones Não não Assista Nightwatch Daywatch É um negócio Meio sci-fi Assim Meio fantasia Meio Matrix Meio Matrix Muito bom Enfim fica aí a dica né Quem gosta de cinema russo Como a gente aqui Pois é Se adora cinema russo Se é você que vem do leste europeu E dá um aplode ali na Rússia né Ali é seu cinema armênio Aquela coisa louca O principal problema De acordo com o diretor É a falta de salas No território nacional 50 milhões de pessoas Vem um trailer na televisão Mas não tem nenhum cinema Perto de casa Que eles possam ir Situação clara Das cidades Da grande São Paulo Ali Diadema Diadema Franco da Rocha Ferragem Vasconcel Diaduda 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 Eu não consigo enxergar Qualquer coisa Como empecilho Para absolutamente Qualquer coisa na Rússia A Rússia é aquele lugar Que você está andando Você está dirigindo Na estrada E passa um meteoro E é capturado Não é por uma Por centenas de câmeras Pois é Achar um cinema Ou achar alguma coisa Para assistir Não deve ser A pior das coisas né Tipo não é que vai O meteoro Ter caído em cima Do único Assim claro Mas aí você tem Os servidores Não é que vai ficar Faltando um programa Para a pessoa fazer Também se não tiver Uma sala de cinema Porque tem um meteoro Passando na rua Open Buracão Bobeou Para e faz a dancinha De graça ali Parou ali Cruzou ali Vai Já junta mais cinco Do lado ali É sempre uma felicidade Sempre uma alegria Aí ele fala assim Por isso que o problema Está sendo tratado De maneira equivocada Continuando ele classificou O combate aos piratas Como impróprio Imoral Imoral é bom Nocivo e malvado O malvado não precisava O malvado ele botou Uma palavra a mais Que não precisava Estava bem Estava legal Para deixar mais adequado Para um roteiro da Disney Para trair essa galera De quinze e seis anos Que começa a gostar disso Malvado e bobo É quando falta a palavra Nocivo e Malvado Ele deve ter usado Uma palavra russa Melhor assim Mas se traduzir Como malvado né A tradução sempre piora A obra original Aí o Andrei Sobrenome impronunciável Diretor de Leviatã Vencedor do Lobo de Ouro E tal Como é que fala? Zagin Stev Parabéns É o Zanghef né Isso O Zanghef tem pensamento semelhante Na época do lançamento Ele sugeriu que moradores De áreas sem salas de cinema Baixassem o longa Tudo justo Justíssimo Como alguns diálogos Foram censurados Pelo governo russo Ele também ressaltou Que mesmo que Os que já tinham ido ao cinema Poderiam baixar E conferir o que os caras Realmente queriam dizer Isso é da hora E ele foi preso Pelo governo russo em seguida Possivelmente Possivelmente Mas Cara Eu acho que na verdade assim Normalmente Quando a galera Deixa A galera que pode ir no cinema Deixa de ir no cinema De assistir um filme no cinema É porque ela já não tá esperando muito Do filme Entendeu? Que é aquele filme Que você fala assim Eu vou assistir Eu acho que vai ser ruim Eu acho que esse Como que é o nome do Do super heróis agora Que tá bem falado Vingadores Vingadores Eu acho que esse Vingadores aqui Não vai ser legal Eu vou dar uma baixada Porque Não vou gastar o ingresso Pô Esse filme eu quero assistir Porque Puta Vai ser da hora e tal Sei lá O Jurassic World lá Tipo É um filme que eu iria no cinema assistir Estou com uma expectativa boa Entendeu? Mas já tá Acho que tem essa parada Não Mas acho que tem isso Entendeu? É Eu vou pegar o exemplo seu Por exemplo Falar dos Vingadores Porque Qual a opção que o cara tem? Ele pode baixar da net Mas ele vai baixar aquelas versões Que são de câmera Não São de câmera O cara gravou no cinema É imediatamente É muito ruim É horrível E se você espera o DVD sair Você já tomou 815 spoilers Dos Brothers em volta Por dia Por dia Então assim É muito melhor Eu vou no cinema assistir isso logo Eu falei Eu vou na primeira semana Porque eu não quero ter que matar pessoas Eu não quero perder a amizade Bloquear o Facebook inteiro É, não Bloqueei metade do Facebook Então assim É melhor evitar esse tipo de coisa Cara, mas esse cara Essa galera que assiste o Khan Pelo amor de Deus também É o cara que já nem assistiria o filme Que ele não teria preferência de ver no cinema Ou em casa Por ele ele ficaria em casa Comendo amendoim Porque tem opção 3D Vou baixar esse Khan aqui Opção 3D Opção normal Opção 4B E o Khan O cara vai no Khan Esse cara tá muito errado É muito underground O pior é a galera que fica comentando No Parate Bay A diferença das qualidades Da diferença do download É verdade Ah, esse Khan é nota áudio 7 e vídeo 8 Sensacional Melhor Khan que eu já vi na minha vida Por isso que o Amador no RedTube Fazendo sucesso, né Isso é muito Eles fazem isso Entre do mesmo jeito filmado Ou mesmo pra HD Reap Pra DVD Reap Nosso cara entra nessa de Ah, tal torrent tá melhor Pelo amor de Deus Quantos torrents você tá baixando, cara Vai, vai trabalhar Vai mexer essa bunda, velho Vai de baixar Porque o cara tem o mesmo Ah, você tá de brincadeira Ele tem o sonho de ser juiz de escola de samba Entendeu? De ficar dando nota Pras coisas Aí ele vai Literalmente pra mesma coisa, né Esse pão com manteiga Tá nota 8 Manteiga nota 9 Que ela tá fera Deixa eu fazer uma pergunta honesta Realmente nunca pensei direito a respeito Vocês fazem ideia de quem é os caras A seita que faz Quem é Não, mas é o mesmo jeito de falar Quem são os caras que fazem as legendas Qual sociedade é essa Que faz Os caras que fazem as legendas São grupos Você tá falando pra filme Porque assim Existem seitas pra determinados gêneros, né Vai pegar, por exemplo, a galera de anime É impressionante Sai um anime no Japão No dia seguinte e tá no Brasil É impressionante Com legenda Com legenda Já tá no lugar certo Legenda boa Legenda boa As que tem de seriado aqui O Darkseid eu acho muito bom Darkseid? É É uma equipe também Tem vários, vários caras pra legendar Ah, o Darkseid é a equipe Os caras põem o nome inteiro Uma equipe Aí embaixo tem os nomezinhos Os caras de Game of Thrones Os caras legendam O funk neurótico Vários desses maiores assim De uma hora assim Tem, tem, tem Dessas séries maiores Tem até competição entre as equipes Quem que vai soltar o primeiro Na época do Lost tinha muito isso Ah, a galera soltou em quatro horas A legenda de Lost O Insanos que eu achava da hora também O Insanos acho que faz mais filme Mas é da hora que os caras A marca dos caras é o S grande O S maiúsculo É o Insano Aí nos filmes No S, o S da legenda Os caras colocam o S maiúsculo também Mas você sabe de cara Caso você tenha esquecido Que são os caras que legendaram Eu acho da hora Mas os caras tem que aprender Que eles estão indo meio longe demais Outro dia eu vi um filme E apareceu escrito lá Anuncia aqui Nossa, que abenço Demorou Quem vai anunciar Na legenda pirata, cara É sorte, né Os caras estão abrindo o capital Daqui a pouco, né É isso Não, se não tá dando certo Que bom, boa sorte pra eles Alguma lei impede você De criar legendas Não Com certeza não Com certeza não Não, legenda não É um modelo de negócios aí Até porque todos Mas todos eles falam Ah, baixa o filme Como que fala? Original? É, baixa o filme original Todas as legendas Os caras falam isso Compre o filme original Na verdade Compre o filme original É, compre o filme original Ou pague pelo filme Para, prestigiar Isso Essa legenda aqui Estamos fazendo só à toa A gente fazendo por esporte Essa legenda aqui É pra pessoal da família 30 mil downloads É esportiva É só pra galerinha Da família Nascimento Eu acho legal Que a legenda também Assim, quando vai começando O filme Aparece lá Quentin Tarantino Né, nos créditos E aí embaixo vai aparecendo O nome do pessoal Que fez a legenda Acho da hora isso, velho É, não Isso foi um mérito Eu acho que é bom Eu acho muito também Assim, ó Os melhores Mano, mas Legendas de qualidade Você sabe onde é que isso começou, né É, campeonato Winnie Leve Campeonato Brasileiro 98 Que aparecia lá Power Red Barra Marcinho VP Que era o traficante Começou ali Em 98 Winnie Leve Cara É mais uma vez O clima organizado Mostrando como se organiza Né Sociedade Sociedade Bom, vamos falar agora Um pouco então Do Partido Pirata Pra quem não tem ideia Noção Do que significa O que é o Partido Pirata Vocês podem explicar Assim Eu sei que a ideia é bem Pra começar É um partido de verdade É um partido de verdade É um partido de verdade Sei lá Não sei, a Marina Também falou que tem partido Já é um partido de verdade Então, ele é um partido Que tá em formação Na verdade, né Ele já tem estatuto Ele já tem programa Que já tá Já tem um diário oficial Já tá decretado Tem toda uma parte Isso Isso é registrado Em cartório Só faltas assinaturas Isso Faltas assinaturas Mas não é registrado Em cartório Tipo aquelas promessas Que o político vai registrar Em cartório A gente não encassa Não, isso sai publicado No diário oficial Eu vou dizer que só nisso Já vai uma grana, viu Vai uma grana pesada Desde que tempo Já tá registrado tudo Ano passado Registrou o programa Estatuto, né E a partir desse momento Que começou o processo De coleta de assinatura Na verdade O partido mesmo O partido Pirata Ele lá fora Surgiu em 2006 E aqui no Brasil Ele já surgiu em 2007 Numa campus party Aqui em São Paulo mesmo Que foi fundado Oficialmente em 2009 E agora no começo do ano Saiu por liminar O CNPJ Então já é registrado Eu li uma versão Dessa história Que foi na campus party De Recife É uma rixa Que tem cada estado Falar que foi na sua Campus party Não, eu acho que O pessoal começou A se juntar Na campus party De São Paulo Mas a fundação Do partido Foi em Recife Ah, entendi Porque aí tem Todo um processo Tem até uma coisa Uma historinha poética Que foi atrás da igreja O negócio É A fundação Isso daí Storytelling Isso é processo De criação de marca E você sabe Que aqui vai ser Um partido atuante Nós já temos Um eliminar, querido Não estão nem lá No congresso ainda Você tá me entendendo? Isso aqui é atuação Isso aqui é pé no chão E quantas assinaturas Precisam pra virar um partido? Precisa de 500 mil Assinaturas Na verdade assim Pra falar exatamente O quociente Ele muda A cada eleição Porque ela depende Do número de votos válidos É assim Pra você Pra você registrar Qualquer coisa Tanto partido Como Por exemplo Um projeto de lei popular Você precisa de Pelo menos As 500 mil assinaturas Mas você precisa Que elas estejam Em pelo menos Acho que é 1% Do eleitorado De pelo menos 5 estados E você precisa De assinaturas Em todos os estados Da federação E quantos vocês tem agora? Dos 500 mil aí? Ah, não sei o número Porque cada 15? Brincadeira Se vocês cumprem A prêmia de vocês A gente juntar A assinatura do pessoal Aqui tem mais 5 Não, mas é que Cada estado Vai fazendo independentemente Tem as caixas postais De cada estado E... Bom, a gente Vocês podem chamar O pessoal que recolheu A assinatura Da sustentabilidade Lá Que eles São tão bons Mas eles são populares Tipo, eles montam Um showzinho Lá com Sei lá Maria Gaduca Você não vai ser eleita Ah, mas eles fazem Uma assinatura Uma assinatura O cara do Parity Bay Cantando Pô, seria da hora Isso A gente põe ele O cara pra dançar Tudo bem Não é sueco Não é russo Mas é quase Tá lindo Traz o pessoal da Suécia Pra dançar E você vai ver Que vai vir assinatura Dá uns botos do Snowden Algo bem É, e faz Faz também o benchmarking Com o Kassab No Kassab Passou rapidinho também O partido dele, né E tá fazendo outro Outro partido O que? Chega desse? Ah, o PL, né Os caras querem refazer o PL De brincadeira Exato Kassab ele bobeou Tem cara que abre startup Ele abre partido, velho É um bobeou Ele abre um partido Ele abre e fecha alguns Ele larga O último Deixa pra alguém E vai embora Mas vamos lá Então, o partido pirata Ele é um partido Que existe aqui no Brasil Tem mais Em mais países também Sim, exato Ele começou, na verdade Lá na Suécia, né Em 2006 E eu acho que é até bom Destacar um pouco antes Porque Ah, se você falar De partido pirata Na verdade Você tem que destacar De onde saiu essa ideia E a gente já tava falando Disso, na verdade Quando a gente vai falar Por exemplo, de legenda O pessoal que publica Pra vídeo Você tá vendo que, na verdade Já existe uma coisa Que é espontânea Que surge na rede Que surge na internet É uma coisa quase que Coletiva Coletiva Ou espontânea É um negócio que É auto-organizado Então, exige Já existia essa demanda Vamos dizer assim Você pode ver O partido pirata Como um resultado Exatamente Desse processo De auto-organização Que ocorreu No ambiente da internet E aí A partir de 2006 Surgiu na Suécia O partido pirata A partir do Partido de Biran Que é Quer dizer O escritório pirata Que na verdade Era um escritório De uma organização Uma ONG Uma associação Você pode dizer assim Que lutava por ativismo De direitos digitais Porque A Suécia Não tinha lei Na época Nenhuma de internet Então Na verdade Não é que não tinha É que começou Uma onda Quando começou A realmente popularizar O uso de internet Compartilhamento de arquivos Começou uma onda Especialmente na Europa Teve um caso britânico A menina que foi presa Porque estava compartilhando Torrent Aprenderam o computador dela E aí tinha um monte de torrent Não podia compartilhar torrent E aí começou uma onda Assim de De prender mesmo As pessoas Por compartilharem E aleatório total Não Total Os caras do Parate Bay Fugiram Teve um cara Foi pro Camboja Um negócio assim Então O Parate Bay Foi uma coisa que Tu mora Foi achado um banco Quando foi preso Na verdade O pessoal do Parate Biran Era o mesmo pessoal Que criou o Parate Bay Era tudo a mesma patota A mesma galera de pessoas Então sabe O Partido Pirata O Parate Bay É tudo a mesma galera ali E pra entrar Num coletivo estadual Aqui do Partido Pirata Quando você ainda tem que fazer Um coisinho História do partido Tem que saber Vocês estão com bem Na ponta da língua Fazer um vestibularzinho Só tem que botar um captcha Só Aí você passa já Se você acertar os gatinhos Você tem que programar Alguma coisa? Não, não, não Não, não Não é vestibular Dessas universidades De coisa não Tem que olhar o HD O HD tem 500 O que você tem do seu computador aí? Tem o Game of Thrones E tem o HD? Opa Aí já dá pra Dá pra colocar a galera Pelo que eu tirei Dessa conversa aqui também Primeira coisa Vai deixar seus torres? Deixa tudo no HD externo Bater na tua casa Seu computador não tem nada Deixa tudo no HD externo Bonitinho No telhado Junto com os livros Por isso que o Pirate Bay Nem tem mais o arquivo do Torrent, né? É por causa das coisas assim, né? Você clica lá Já abre o Torrent Já começa a baixar Você não tem o arquivo fixo E no Pirate Bay é muito louco Que é Pirate Bay ponto Que vem depois do ponto Ele muda Acho que é cada hora É, mas é porque agora Ele não tá mais hospedado É assim É cada hora Ele tá numa área do passeio É essa terra Exatamente É mais ou menos isso Eles criaram um sistema agora Depois que derrubaram Pirate Bay Trocentas vezes Em que cada pessoa Pode ser um servidor Do Pirate Bay Então você não consegue Mais derrubar o site Como é que você acha Esses caras? Puta, parabéns Teve uma Teve uma outra questão, né? Que cara? Que cara? Eles fizeram um esquema Open Source, né? Cada um pode abrir Um Pirate Bay se quiser Exatamente Mas não é só isso, né? Os servidores do... Você pega o código Você instala no seu servidor E segue Você instalou o seu Pirate Bay Na sua casa Parabéns Pirate Bay é BR, né? Isso aí Você pode colocar até São Paulo Escreve Rui BR Fala aí não O que você estava falando Desculpa Nossa Você já curtou ela, né? Agora nunca mais Não, até não Não, é que ele... Assim Teve todo esse esquema, né? De montar o Partido Pirata Por causa, né? Dessa perseguição Ativistas de internet Compartilhamento de arquivos O pessoal entende Assim Tem que entender Que o contexto é outro, né? Na Europa O pessoal já tem Um outro nível de vida Então eles começam A se voltar para essas causas Tipo de liberdade individual Assim, níveis maiores Então Por que o governo Te vigia tanto, né? Por que eles podem ir lá Invadir, tipo Ficar rastreando O que você está fazendo Na internet Invadir tua casa Pegar seu computador Porque você está trocando CD com seu vizinho Sabe? Qualquer coisa assim Então Depois desse rolo todo Com o Pirate Bay Eles seguraram Bastante tempo, né? Tinha o processo judicial E tal E nesse meio tempo O Partido Pirata da Suécia Elegeu uma pessoa No Parlamento Europeu Uma É atual uma É, na verdade Foi rotativo É, rotativo Já foram várias Mas na época Como tinha um membro eleito No Parlamento Europeu O Partido Pirata da Suécia Se ofereceu para hospedar O Pirate Bay Os servidores do Pirate Bay Dentro do servidor Do Partido Pirata E aí o pessoal não pode mais derrubar Porque seria a censura política Estava começando a ficar legal de mal Estava começando a lastrear A coisa Pois é Então agora não tem mais Também não tem mais como Aprender os servidores Porque isso é encarado Como uma espécie de censura De perseguição política Porque está nos servidores do partido E eles defendem Essa bandeira De compartilhamento Livre Livre compartilhamento de informação Isso Que na verdade é o que já acontece Você vê esse pessoal na Rússia E na verdade É muito estranho você falar em perdas Por pirataria Para cinema Para games E tal Porque são indústrias Que estão com Que ainda estão crescendo no mundo É ano após ano Os caras batendo recorde De lucros De faturamento Aí você vai falar Pô, mas a gente está perdendo Filme de um bilhão, né Pois é, cara Aí você vai falar Não, a gente não pode deixar A galera baixar jogo Não sei o que avar Eu acho assim Que o problema É que eles querem Manter o mesmo modelo De negócios Que sempre funcionou É E que não funciona Muitos mercados Sempre funcionou Tipo, o cara Põe o filme Exemplo filme Põe no cinema Ganha uma grana Aí ele põe para alugar Ganha uma grana Ele começa a vender o filme Ganha uma grana TV Ele ganha uma grana E aí alguém foi lá E tirou Derrubou o castelinho de cartas É o mesmo caso das editoras Na verdade As editoras morreram Diminuíram para que era uma quantidade de revistas Simplesmente porque a internet existe Eu estava vendo Por acaso Que morreu o rapaz O sertanejo Cristiano Araújo E aí estavam falando Como é que criou-se até um abismo cultural Não necessariamente de valores em si Mas por exemplo Morreu um cara E aí a TV Até a TV Globo parou horas de dias Sei lá quantas vezes Quantas inserções fizeram Falaram quantas vezes a TV Globo Interrompeu a programação dos últimos anos E foi tipo Nos últimos três anos Sei lá Interromperam três vezes E aí muita gente também não fazia ideia Quem era o cara Eu não sabia quem era Eu não fazia ideia quem era o cara Aliás eu continuo não sabendo Porque eu estou com umas Coisa pegando no trabalho lá Nem parei para ver Se eu conheço alguma coisa Um dos clássicos É deles né Uma dessas músicas da Rocha Alguém consegue lembrar Nossa clássicos da Rocha Verso assim Não uma frase Uma frase Um refrão Não tem um refrão Não canta aí Eu tento lembrar Eu não lembro Eu só lembro da parte dos Maus Bojados O Barabara é deles O Barabara é deles E é isso que depois Mas só para dizer Como fica criando nichos Que são nichos gigantescos Na verdade Que tem um consumo absurdo O cara é milionário E um monte de gente não conhece Sabe Nunca mais existirá um fenômeno Por exemplo Como o Beatles Ou como eram as bandas grandes antigamente Mas tem DJ Que ganha um quilhão de grana E você nunca vai ouvir falar E na opinião de vocês Vocês do Partido Pirata Por exemplo Tem um interesse de empresas Por exemplo Que fazem filmes Ou mesmo De música Empresas gigantes Que tem um interesse muito grande E não Deixar tão fácil Como está atualmente Na internet E tem uma A corrente da galera Na internet Que fala Não Tem que socializar tudo Na internet E torrents E todo mundo Para baixar o conteúdo Então tem extremas Uma para cada lado Vocês acham que Na internet Essa parte mais extrema Surgiu como embate E aí a partir disso Vamos discutir Qual que é o meio termo Ou não Vocês acham que tem que ficar Nessa parte Totalmente livre Totalmente livre Por exemplo Só para liberar Você libera o que Por exemplo Fotos nuas Privativas É uma coisa que Se você libera tudo Você poderia tirar uma foto De quem você quisesse E cair na internet Não é necessariamente A mesma coisa Que baixar um torrent Por exemplo Mas vocês entendem Ou não é Isso é esse movimento Na internet Tentando socializar tudo Muita gente Agora vocês formando Um partido Vamos tentar dar uma direção Mas é um caminho natural Na verdade Existe um status quo Existe uma situação Que já é estabelecida Que é que você não pode compartilhar Inclusive tem casos Até bizarros Tem um site famoso De letras de música No Brasil Roberto Carlos Mandou tirar todas As suas letras Desse site Roberto Carlos É chapado Não assim Eu não consigo nem entender Pra que É o site que eu lembro Daquele animalzinho Que pisca E você vê a noite É O pessoal tenta lembrar o nome Pois é Pra não falar o nome Mas eu É Oito letras Então eu não sei A troca de que Que o cara faz isso Mas enfim É um caminho natural Na verdade Já acontece Esse compartilhamento De arquivos A coisa O mercado já mudou As empresas Só não aprenderam A lidar com isso Né Ainda doa 20 anos No mínimo E a questão é que Enquanto você não muda Assim Não dá uma direção Para essas coisas Você acaba Criminalizando a pessoa Que na verdade O cara tá lá Baixou uma música Pra conhecer um artista Sei lá O cara não é um criminoso Você vai colocar Esse cara No mesmo saco De farinha Não tem regulamentação A maioria das coisas Exato Tinha no Agora pararam Na verdade ainda tem Um lobby muito forte De direitos autorais Que é o que agora Tá voltando A ser discutido Por causa daquela Situação da biografia Que agora Saiu a decisão Do STF Então não precisa mais De autorização Para fazer biografia Imagina Você precisar De autorização O negócio Sai todo enviesado Lá Aquela De novo A gente ia citar O mesmo rapaz Ele gosta Ele curte Ser chato Aliás a gente Estava falando dele Porque a gente Estava conversando Antes aqui Esse cantor Que morreu ontem Não, não É o que eu estava Falando pra você Eu quero que o Roberto Carlos vive pra sempre Então Porque foi decretado Luto oficial De três dias Porque se ele morrer Não vai parar De tocar a música dele Nossa É verdade Nossa Pensa o especial De fim de ano No ano Que o Roberto Carlos Nossa O especial de ano Porque vai ficar Passando diariamente Imagina o show No iate dele Com ele morto Vai rolar Tenho certeza Não sei como O Cruzeiro O Cruzeiro coberta Sete dias com o caixão Eu dou cinco anos Saiu de Cruzeiro Não, pelo valor que cobram Cruzeiro do sétimo dia Ele vai aparecer andando Ele vai aparecer andando Pelo valor que cobram Vocês conhecem Alguma história Aqui no Brasil Fora De alguma empresa Que sentou pra dialogar Com o Partido Pirata Falou Tá bom Vamos entender Qual a proposta de vocês E de repente Tentaram fazer alguma coisa Ou não rolou essa conversa De qualquer empresa De tentar o que? De patrocinar a gente Não, não Digo assim Não, de por exemplo Tá, vamos tentar entender Quais são as suas ideias A respeito dos direitos autorais E seguir uma linha Ou figuras importantes Pra não falar em empresa Por exemplo, artistas Ou interessados De outra maneira geral Tem um pessoal Do podcast Aqui do Bobo Sem Corte O pessoal se interessou Já é um assunto É o começo já Não interessamos nada Vai ter que pagar Pra ser esse programa Porque a gente não vai liberar De graça não A gente só faz programa Pensorce aqui Porque eu acho que O difícil agora Para todos os partidos piratas É tipo Como se tornar relevante Porque tem a organização Muito bonita Assim, eu não tô criticando O trabalho de ninguém Mas eu tô falando assim É lindo É lindo, entendeu? Uma organização linda E aí Eu tava até Numa entrevista Da Inglaterra Parece que eles ficaram Anos se organizando E tá Agora chegou a hora De entrar na política mesmo Tentar mudar as coisas e tal E aí eu não sei Se vocês têm uma Como eu vou dizer assim Uma proposta Uma pauta De como fazer Uma pessoa comum Entender essa parada Entendeu? É, eu acho que assim É Existe uma questão De você O que é o partido pirata hoje? Porque ele não é Um partido pirata Que existe de fato Ele não é um partido pirata Não é um partido Que participa de eleições Se você for pra pensar O partido na verdade Ele é praticamente Uma ideia Hoje Ele é uma ideia Ele quer ser um partido Ele é um partido Anabi Então a ideia Acima de tudo Então a ideia Na verdade Acima de tudo É você vender Essa ideia Para as pessoas É aquela ideia Distribuir de graça Vai, vamos lá Distribuir Vender, né Os caras É, é complicado Saem dessa parada Que é aquela ideia Ideias são a prova de bala Então você tem que Vamos dizer Espalhar aquela ideia É, exato É, é o Vê de Vingança Na raiz Então você tem que Passar essa ideia E fazer as pessoas Comprarem aquela ideia Quanto mais pessoas Comprarem aquela ideia Mais forte aquela ideia Fica Então acima de tudo É isso Vai pensar O partido pirata hoje Ele é uma ideia Acima de tudo É um think tank Que o pessoal fala Nos Estados Unidos Ou seja É uma concepção É uma concepção É um grupo de pessoas Que pensa De forma Um ideal Então se você vai pensar Assim, ah Hoje o partido pirata Tem 80 mil pessoas Que estão lá no Facebook Do partido pirata Então de alguma forma São pessoas que concordam Com aquelas ideias Que a gente está falando lá Aqueles memes engraçados Que a galera fica mandando Exato Exato Não vou dizer Sei lá Contraditório O partido pirata No Facebook Totalmente Que faz um monte De coisa É o mínimo que eu esperava Tem duas coisas Que eu acho importante Ressaltar nesse sentido Primeiro Que a ideia É surgir Na Europa Que é um lugar Que já tem Já tem muitos direitos Consolidados Já tem um nível De bem estar social Tudo bem Teve crise e tal Mas as pessoas Já tem um nível De empoderamento Muito maior Aqui no Brasil Você tem que colocar A coisa contextualizada Então aqui A gente está pensando Em vigilância Em liberdade de expressão Liberdades individuais Pouco não E um monte de coisa Num país que tem um monte De gente que nem sabe O que é uma TV Não chegou luz Na casa da pessoa ainda A pessoa não tem o que comer A gente está falando De internet Então a gente tem Alguns degraus a mais Para subir Em alguns países Especialmente na América Latina Na África O pessoal está se organizando E tal Mas comparado com os lugares Onde o partido Já é uma realidade Já é atuante Dentro dos parlamentos A gente tem muito mais chão Assim Naquela pirâmide De necessidades Das pessoas E uma outra coisa Eu esqueci o que ia falar Ah não Ah lembrei Esqueci outra coisa A gente luta Na verdade Pelo empoderamento Individual Tem lugares Por exemplo Na Argentina O partido pirata Desistiu da ideia De ser um partido E se manteve Como um movimento Que na verdade Foi uma coisa Aqui na Argentina também É difícil lá Maradona Os partidos Estão tentando ser partidos Maradona Maradona é ótimo Quem falou Maradona Mas é uma coisa assim A ideia A maior luta O foco central Do partido pirata É o empoderamento individual É que cada pessoa Então assim O que é o hackativismo O hacker é um cara Que desmancha as coisas Coisinha por coisinha E depois ele remonta Ele entende o processo E ele compartilha isso Então mais pessoas Vão entender esse processo E vão poder fazer isso sozinhas É o Mr. M É o artesão do século XXI Então assim Aquela coisa por exemplo Gostei da comparação É boa É o cara que mostra segredos É o paladino mascarado É o paladino mascarado O príncipe negro Das noites de domingo Então assim A gente tem uma ideia De partido e tal Mas é uma Se tudo der certo Se as pessoas se identificarem Com a ideia Eu acredito que o brasileiro É um piratanato Praticamente Assim como nossos irmãos russos A gente ainda depende Dos servidores deles Mas a gente vai chegar lá A gente vai chegar lá As pessoas vão ter As pessoas vão ter que achar O botão de download É o link que sempre junta aquilo Somos nós É porque aquela ideia Não adianta a gente Virar um partido de fato Se as pessoas por exemplo Não comprarem aquela ideia Porque tudo no final E eu acredito que o partido pirata Ele tem uma função Muito legislativa no futuro Ou seja No parlamento No congresso Deputados Não é presidente Mas num ramo Da política Mais recentemente Sim Num debate mesmo De criação de leis Debate do futuro Então existe Se você chegar lá Vão debater Vão eleger Um deputado federal Vai ser legal? Vai ser sensacional Eu vou pladir Bater Fazer festa Já tem parte bem aqui Servidor brasileiro Mas não vai fazer diferença O mais importante As pessoas Elas gradualmente Comprarem aquela ideia Porque a questão O spoiler principal é Quem chama de pirata É o Estado Essa é a frase Que define tudo Olha Se não é um Bucaneiro Como é que fala Os dados O Bucaneiro Era o cara que se vendia Na verdade Era o pirata Era o coro Era o coro Era o coro Era o coro Ah que tinha aquela caetinha Que ele podia O Bucaneiro é o pirata Na verdade Eu acho legal Assim O que eu entendo Do partido pirata É que a pauta Vai ficar mais relevante Conforme as pessoas Começarem a se sentir Impactadas Pelas coisas Que o partido Discute hoje Porque Inês estava falando Puta tem muita coisa Para a gente resolver ainda Até as pessoas começarem A se preocupar Com o direito de cada um Por isso Eu pensei Vamos falar de alguns casos Que as pessoas Podem se sentir sensibilizadas Olha só Por exemplo Revenge porn Ai que susto Que é aquele negócio Da pessoa publicar Fotinho do ex Isso daí É um problema E nem sempre é revanche Nem sempre é uma revanche Às vezes é só gratuito Só de graça Achei na rua Já mandei para a internet Mas isso é uma parada Que não tem lei Ainda Para Em quase nenhum país Na verdade tem Na verdade tem Tem a lei Carolina Diniz Carolina Dikman É um anjo Dos Hollywood brasileiros Sacanagem Uma lei desse importante Seu nome da Carolina Dikman A Carolina é homem pênis Ela teve problemas Eu vi que nos Estados Unidos Aconteceu um caso desse E aí a mina Para ela poder Entrar com uma ação Ela tinha que provar Que era o corpo dela Ou seja Ela tinha que ter um copyright Do negócio Então ela tinha que mandar Fotos dela Nua Para o copyright Para registrar a parada Mas isso é uma distorção Absurda da lei Porque você tem que ver o seguinte A lei Ela é fria A gente depende do juiz Que ele vai interpretar E vai tentar aplicar a lei E o que ela determina Que tem que fazer Então já teve casos Por exemplo Teve um caso em Minas O cara tirou uma foto A mulher estava lá Fazendo compras no mercado Estava de saia O cara foi lá Não sei se ele andava Com a câmera na ponta do tênis Não sei o que diabo ele fazia É o pau de surf para baixo O famoso É o pau de surf É o pau de surf aqui E o cara tirou uma foto E saiu distribuindo Eu não sei como Se era pela saia Sei lá Ela achou que era ela Abriu uma ação E aí o juiz Ele deu ganho De causa Para o cara Que era o réu Porque se a mulher Não quer que tirem foto Da calcinha dela Ela não pode andar de saia Na rua Você vai imaginar Que tem um maluco Com uma câmera Na ponta do tênis Não, mas é essa De brincadeira Bolsonaro feelings Ela disse tênis Ela disse tênis Mas é uma interpretação da lei E os Estados Unidos São ótimos Nessas interpretações toscas Também Porque Cada estado Faz sua lambança A lei americana Ela dá uma abertura maior Para a interpretação Mas falando mais Sobre o cerne Da questão do revente porn Acho que tem uma outra frase De efeito boa Que traduz isso É bom que fala O cerne da questão Do revente pornô Pornô realmente Pornô amador Que é a questão De transparência Para as organizações E privacidade Para os indivíduos Basicamente A questão de você Compartilhar a informação Ela não tira para você O direito à privacidade Você continua tendo Direito à privacidade Naturalmente Mas aquelas pessoas Que vão dizer Usufruem mais Da questão da informação Que são as grandes organizações Os bancos Os governos Elas tem que prestar mais contas Que é a coisa do Homem-Aranha Mas a questão Grandes poderes Deixa eu fazer a frase Grandes poderes Trazem grandes responsabilidades É que a gente tinha Mandado uma melhor Que essa Não, mas A questão Do revente pornô Que tipo A concepção Mais simples Da lei Você não tem Direito autoral Daquela foto Ou você tem Só que aí Você está No partido pirata Questionando o direito Autoral E falando Direito autoral Direito autoral É muito diferente Assim Do seu direito individual Isso Você não pode O seu direito A compartilhar alguma coisa Para começar Não pode Estar acima Do direito Da outra pessoa Então todos Tem que estar Mais ou menos iguais As organizações Não são pessoas Você está lá Sei lá Atacando banco Políticos Assim O político Ainda é uma Uma pessoa Mas é uma figura Pública Agora Uma pessoa comum Assim Você não pode dizer Não Eu tenho o direito De compartilhar O que eu quiser E aí Dane-se a outra pessoa É o direito dela O espaço dela Então Não é nem a mesma Assim O que a gente defende Compartilhamento Direito à informação Então você vai Compartilhar um livro Você está Compartilhando conhecimento Assim Você vai ver O Revenge Porn Eu não vou nem comentar Essa discussão De direitos autorais Não sei se você acha Seu pipi Uma obra de arte Aí você pode É Aí você manda lá Para o Louvre Olha que maravilha Eu só vou compartilhar Para o mundo Olha que maravilha Que espetáculo Dá uma assinada Embaixo Aí você imprime Você coloca Numa moldura E põe na sala Da sua mãe Tipo Você não vai mandar Para só isso Você pode fazer chocolate Você sabe Você sabe Tá ligado Que você pode Faz seu molho E depois que o partido Estiver rodando 100% Tudo certinho Bonitinho e tal Vocês já podem Ser eleitos Você já pensaram Tipo em formas Financiamento Financiamento de campanha Tipo sei lá Manda uma carta Por exemplo Para a Sony Só de zoer Pô banca a gente Ou vai ser catarse Ou se não É Ou se não catarse Que vai ser agora O PT Vai se fazer catarse Agora É financiamento Voluntário Isso está no estatuto Está no programa Não aceitar Financiamento De empresas De bancos De empresas pode Não pode De bancos Construtoras Empreiteiras Tudo que está errado Exato Está delimitado Mas outra coisa Que você estava falando Dos vídeos Que você estava comentando Dos vídeos de vigilância Vou citar um caso E você ver Se foi excessivo ou não A gente filmou Mais ou menos Um mês Ela não virou juiz agora Socorro A gente filmou Eu vi uma menininha Mas Que absurdo Ela tinha quase 18 anos É absurdo Não Que absurdo A gente filmou Mais ou menos um mês Um pouco mais de um mês A vida do Heitor Para que? A gente filmou E fez uma websérie Na internet É com o aval dele Antes, depois Claramente Você vê que eu estou Em plenas condições De falar se eu estava Dando aval ou não É Claramente Estou em plenas condições E soltou uma websérie Na internet Te doparam com café Você acha que isso é tranquilo Ou é um caso clássico Da super exposição Da geração Das mídias sociais Não, mas esse processo De auto exposição Isso é uma coisa que Estava de roupa Acho que nesse momento É, pô É alto Vamos falar que foi alto É, vamos falar que foi alto Até porque Quem faz movimentos eróticos Num latão de lixo Na rua Só pode ser auto exposição Enfim Não pode ser nada É, mas é muito diferente Assim, quando você vai lá Você quer compartilhar Uma coisa na sua rede social Tudo bem Não é uma coisa segura Qualquer pessoa Que manja um pouco mais Pode ir lá Mesmo que você coloque Que é privado Só para os seus abiguinhos A pessoa vai lá E fuça o seu perfil inteiro Mas não é esse o problema Por exemplo Com relações de vender A ideia de segurança Então instalaram Essas câmeras Que é para prevenir crimes Eu não senti Nenhuma melhora significativa Assim Que justifique Em termos de criminalidade Mas Teve uma eficiência Muito maior Em acusar pessoas Especialmente em protestos De rua Então Você vê que É uma coisa Bastante complicada Recentemente Teve dois casos Aqui no Brasil Teve uma Uma pessoa Que perdeu um benefício social Porque tinha postado Uma foto feliz No Facebook Você vê A pessoa está recebendo Um benefício Por depressão Do INSS Que já é um negócio Assim É super complicado De você comprovar Para o INSS É uma doença Incapacitante A pessoa foi lá Deve ter feito Uma bateria de exames E aí ela consegue Estar tratando Ela não pode ficar feliz Por dois segundos E querer compartilhar Isso com a galera Que o cara já vai falar Só para você largar De ser besta Acabou o benefício É o largar De ser trouxa É melhor você ficar triste E se mata de uma vez Que é melhor É E baixou um memorando Agora para a Receita Que os funcionários Vão fazer um esquema Lá de capacitação E vão fuçar As suas redes sociais Para ver se os seus gastos Se o seu padrão de vida É compatível com a sua renda Quer dizer Deixaram passar Do cara da CBF Lá Ninguém viu 464 milhões Que estavam transitando Sei lá Estavam passeando Mas você Se eles acharem Que você fez uma viagem Em 50 parcelas Que não é compatível Com a sua renda Você pode ser sobretaxado É Eu acho assim Que O perigo Que ainda não está acontecendo Espero que não esteja Mas é o que eles estão Comentando Que chama Profiling Que é você pegar As imagens de segurança Os gastos do cartão de crédito Cruzar porra toda O Facebook do cara E você cruza E aí meu amigo Isso já está acontecendo Porque E o melhor de tudo Você está na Paulista E a câmera Não só está te filmando Está te gravando Mas ela identificou Que você é o DIR Talvez até em que partido Você vota Entendeu E aí começa a ficar Documento vencido Bem obscuro Esse é o ponto Não é ficção científica É um negócio que cada vez mais Faz parte da realidade das pessoas Isso já acontece O pior é que não é Isso não é nem por um minuto Pensado para benefício Da população Isso é feito como forma Tanto de controle Como comercial As empresas que trabalham Com isso ganham O ponto Que é o grande gatilho Que eu posso dizer Que eu acho bom Colocar isso Que vão dizer Qual que é a grande Ideologia Do partido pirata Se você for situar O partido dentro desse Vamos dizer Do mapa de ideologias Ele seria considerado Como um libertário progressista Porque libertário Você vai pensar O libertário Ele é além do liberal Aquele pessoal Que só separa em direita e esquerda Já ficou para trás agora Já ficou para trás Já Apesar Vou abrir uma rosa dos ventos Aqui de separação Que você não está entendendo Não é direita e esquerda Vou abrir uma bússola Vamos lá Agora vai Exato Aqui a galera pergunta Eu pergunto para o Maurício Qual que é o limite do humor Que é a pergunta clássica O partido pirata é direita e esquerda Só pergunta isso Vocês estavam querendo a pergunta A gente não fez Mas já é bom colocar É já um fac Vai ver o bom sem corte Já resolve a questão Então é essa questão Libertário e progressista Você vai pensar assim Tem a questão do conservador E você tem o liberal Ou libertário Que é aquele cara Que por exemplo O conservador é aquele cara Que sempre quer pautar A sua vida de certa forma Você tem que comportar Dessa forma Moralista Desse jeito Moralista Exato Enquanto isso Você tem o cara Que é o liberal Ou libertário Que o cara Ele põe tipo Você define como você quer viver sua vida Suas liberdades individuais Exato E você quiser tomar uma iniciativa Você não tem que ser criminizado Por aquilo Você tem que ter o máximo De liberdade possível No caso o Estado Não se aplica A uma tutela específica Dentro de alguns comportamentos Por exemplo Sexual Por exemplo Internet Por exemplo Não deveria estar pautando nada Dessas coisas E se tiver Tem que ter gente Que seja O mínimo responsável Ou saiba Do que está falando E fazendo Mas aí que está Lá no Estado Aquela coisa de Quem guardar Os guardiões Quem vigia os guardiões É Rapaz é muita referência É o Washington Eu estou aqui Eu estou vendo Vocês estão falando Lá nos Estados Unidos Inclusive Aconteceu uma parada Que eles tem a câmera Na cidade E os caras não botaram Tipo a senha A senha do Wi-Fi Eles deixaram a câmera aberta E aí qualquer um Podia acessar Qualquer um Com o mínimo de conhecimento Poderia acessar a câmera Então O Estado está Tomando essa tarefa De cuidar Mas na verdade Ele está simplesmente Compartilhando a informação Com todo mundo É a famosa Terceirizada Terceirizou Lascou Minha parte está falando De tutela Acho que realmente Uma das partes Mais complicadas É que justamente A velocidade Que se move As coisas na internet Pelo menos atualmente É bem diferente Da velocidade do Estado Esteja onde você estiver Exato Isso não é só o Brasil E a questão de criminalizar Acho que nunca vai conseguir Acompanhar a velocidade Que as coisas se desenvolvem Na internet Lembrando dos amigos Da Rússia Qualquer coisa Que é postada aqui Ela é automaticamente Copiada Num servidor da Rússia Qualquer Mas por exemplo Azedou o pé Não tem o que fazer mais Deixa eu avançar aí Vocês falaram Liberdade individuais Então você poderia Se aplicar a qualquer coisa Que tipo Tivesse vontade Por exemplo Mais ou menos Mas no caso das armas É uma questão De liberdade individual Não é? É uma questão De liberdade individual Que acaba afetando Também a outra pessoa Como sempre Provavelmente Por exemplo Quando você está falando De questão sexual Você está falando De dois adultos Que estão consentindo Sobre aquilo Então não tem problema Vou torcer O que eles vão fazer Entre quatro paredes É problema deles Viu Ito? É questão de drogas O cara quiser usar Qualquer droga É problema dele Isso Não é Mas não tem Por exemplo Né? Né cara? Mas não tem problema Tipo A questão O impacto Que causa na saúde Puta cara Então teria Mas olha só O que mais mata No Brasil hoje Se você for puxar E puxando o fiozinho É a falta de qualidade De vida Assim Não Eu estou falando sério Você está achando engraçado Ele falou manteiga É a volta da Bessão Você não tinha ouvido A história da manteiga Muito bom Foi na terceira camada Foi na terceira camada E eu ainda tomei uma de graça Cara Ele faz o sonho Muito bom Desce da manteiga Muito boa da manteiga Muito obrigado Você tem que ser o cara Eleito Valeu a pena Olha O partido pirata Que vai ser o cara Que vai dar o discurso Tipo o Eduardo Suplicia Vai recitar rap Muito bom Não, mas você pega assim Por exemplo Uma coisa que ninguém acha Ninguém acha ruim Especialmente aqui em São Paulo O cara acorda cedo Se mata de trabalhar Não se exercita Come mal Come sal pra caramba O cara vive uma vida sanitária Se estressa pra caramba no trabalho Ou ele vai ter hipertensão Ou ele vai infartar um dia Ou ele vai ter vários problemas Relacionados à qualidade de vida Isso tem um impacto muito maior No nosso sistema de saúde Do que mesmo Por exemplo Tabagismo E assim Aí você pensa O cara que vai se drogar Talvez ele tenha um impacto No sistema de saúde Tem Mas o quanto O próprio sistema Social que a gente tem hoje Não causa um impacto Muito maior Eu toquei nesse assunto Porque ele falou Do liberal e libertário Que eu incluo nesse nível Mas tipo Não é tão simplista assim Você não pode aplicar Simplesmente Diretamente Mas tudo que você faz A sua vida afeta Pessoas em volta Tudo bem Mas ainda é uma coisa De foro íntimo Uma coisa que é discutida Em vários países hoje Por exemplo É vacina Só que aí Uma pessoa deixa De vacinar o seu filho Ou algumas E você pode ter Sei lá Uma epidemia Na verdade Você tem uma responsabilidade social Não é só o seu filho Que sei lá Vamos morrer de sarampo Gente Eu vou ter que atrapalhar O Raoni Que nos 45 do segundo tempo Mandou o time Todo pro ataque Tá fazendo pergunta De todas as esferas sociais Eu ia perguntar A pauta de saúde Em seguida Crença urbana Ele acha que ele é Globo Em 5 minutos Ele vai mudar tudo Porra Carlos Nascimento Mas é que tá acabando O tempo mesmo Infelizmente Acho que tem muita coisa Pra gente falar ainda Ficou grande Não dá pra cortar nada Tô fudido aqui Nesse Dá aquela lorotinha Que o dia ficou falando É Aquela porta perdeu Mas enfim Então vocês estão convidados Muito obrigado por terem vindo Vocês estão convidados a voltar A gente tem muita coisa Pra falar ainda Sobre privacidade Tem o negócio da muralha da China Que é a nova muralha da China Enfim Tem muita coisa pra discutir Tem muita coisa pra falar Eu queria que vocês deixassem aí O contato Pra quem tiver interessado Em conhecer mais as ideias E debater com vocês Acho que é bem democrático O partido pirata Então Pra debater com vocês também As ideias Pra vocês dessem o endereço Enfim Como que vocês O pessoal que é do rolê Mesmo acha eles Como é que é assim Acha os caras Esse é o espaço Que a gente dá pra eles falarem Se você for falar No espaço deles Eu vou ter que botar você No banquinho do convidado Não Já fiquei lá muito tempo Já fiquei lá muito tempo Mas enfim Enfim Acho que Pra quem quiser realmente Pesquisar mais O partido pirata É só jogar partido pirata No Google Acho que é o jeito mais fácil Se vocês quiserem falar Com o pessoal de São Paulo Por exemplo É só jogar São Paulo Arroba partidoperata.org Não é isso? Pô, achei que você ia mandar Um DuckDuckGo Aí Você mandou o Google DuckDuckGo? Não, não, não E o jeito mais fácil É realmente procurar a gente No Facebook Jogar Partido Pirata Não, na Deep Web A gente não tá A Deep Web é chata Na verdade É, o LinkedIn O LinkedIn Como é que tá As mídias de Facebook Tá tudo aberto Chega lá As fotos estão abertas Dá pra dar uma olhada A gente tem que Dar um jeito A gente tem aquela foto Show na praia A gente não manda nudes não Mas você pode Puxar o Facebook Pode puxar o Facebook Não, às vezes tem Se vocês puxarem As fotos antigas Tem umas coisas Engraçadas lá De eventos antigos Não, não Nada do tipo O cara tá fazendo Uma cara Doente É, não dá expectativa Tem um quadro Que mais uma vez Não foi feito Obviamente Mas é que o Heitor Ele está ok O pessoal Está ok Os nossos ouvintes Fala coisas privadas O pessoal aprender É Partido Vai dar problema judicial Eu vi que tem o PDF Lá pra quem quiser Baixar Pra poder recolher As assinaturas também Tem, tem Esse processo de coleta Assinatura Eu acho que é importante O problema é que As assinaturas Elas têm que ser entregas De forma física Não tem como você entregar Ah, vou assinar por e-mail Vou mandar pelo e-mail É, porque isso é questão Burocrática Jurídica Até pra avisar pra galera Que o Avaz não funciona Tanto assim, viu gente A impeachment Não funciona É, e você não vai deixar Essa lista de e-mails Justamente pro partido Pirata, né Faz aí por e-mail Malandro Mas dá três minutos Os caras já estão dentro Do congresso Acabou E aí pra quem tiver interessado Pode mandar a ficha Baixa a ficha Assina a ficha De assinatura Junto com seus amigos E manda pra nossa caixa postal Tem a nossa caixa postal Tanto no site nacional Que é o partidopirata.org Quanto também O site de São Paulo Que é o São Paulo.partidopirata.org E vocês têm previsão De quando vai estar Na luta aí Na eleição? Quando vai entrar? É Eu acho que vai ser Uns longos anos Pela frente, viu Vai ser Porque esses 500 mil assinaturas Que eu te falei Na verdade Você precisa colocar Uns 30% a mais Porque vai ser Tudo que vai ser Desvalidado pelas Nome errado É, que nem a pessoa da rede Que nem a pessoa da rede Exato, é a mesma coisa Tá lá escrito Caio Ô, Gabi Tranquilo aí? Nossa Tá bom Vamos Tem mais uma pergunta? Não, não quero ver Você quer saber Quando ele vai ser eleito? Você quer só ir na boa, né? Você não quer mandar assinatura Nem nada Só quer ser amigão Quando tiver ele Não, não Amanhã vai estar lá A assinatura Na caixa postal O Roni tá mandando O currículo dele, né? Então, galera Vamos colaborar E vamos mandar assinatura Acho que é bacana Se vocês entrarem no site E lerem as ideias Acho que todo mundo Que ouve o programa Vai se identificar Que é uma galera Que eu tenho certeza Que já tá cansada De ver algumas coisas As mesmas coisas Sempre E são questões Que hoje Elas não tão impactando Tanto mais Mais pra frente Com certeza, né? Todo mundo vai ser Eu acho que elas Impactam um pouco Já na sociedade Não estão sendo discutidas Isso, exatamente As pessoas ainda Não sabem disso Tem que cair O vaso no pé, né? Pra ultimar Essa fechou no alto Agora Então é isso aí, galera Muito obrigado, Ana Muito obrigado, Wilson Realmente Vocês estão convidados A voltar Esse foi mais um BSC Se você ainda não ouviu Ou deseja ver Os episódios antigos É só acessar Bobosemcorte.com Ou digitar Bobosemcorte Na barra de busca Da iTunes Store A gente tá no SoundCloud Pra quem curtiu o BSC E quiser receber Novos episódios É só assinar no iTunes Ou adicionar nosso feed No player de podcast Aproveita Entra na internet Procura do Partido Pirata Até a próxima semana Abraço! Abraço! Your name's Frank, right? Frank Harmon I, uh, I saw it in your mailbox My name's Breezy My name's Breezy I, uh, I saw it in your mailbox I, uh, I saw it in your mailbox Se inscreva no canal. 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 E aí